Opa, e aí cara? Finalmente eu terminei o vídeo cara E hoje eu tô aqui com os Luas Superiores pra reagir ao rap do Motoqueiro Fantasma do Marquinhos Desculpa a demora aí, foi por culpa do meu amigo aqui cara Culpa do meu amigo aqui que eu não terminei, tá ligado? Mas enfim, o importante é que eu terminei Então fica aí com os Luas Superiores reagindo ao rap do Motoqueiro Fantasma do Marquinhos Falou e fui! Falou e foi! Pela minha mãe, era só eu e o meu pai Isso era tudo o que eu tinha, mas quem diria? Eu podia perder mais, meu pai desafiava a morte todo santo dia E o preço mais caro ele pagou, pagou o único preço que era possível sua vida E Johnny Blaze novamente sozinho ficou E aquilo mexeu comigo, traumas em meu coração Sem meu pai era só eu, sozinho com a solidão Medo de mortos me perseguem, mais uma nova família Será que meu coração esquece, minha tristeza acabaria? Conhecendo o world sane, esse é meu grande amor E tava tudo bem, tava passando a dor Mas eu me vejo na mesma situação daquele dia Outro alguém que eu amo, se vem ter a morte e a vida Meu pai adotivo, descobri um câncer E de novo, outro alguém vou perder Será tudo igual a antes? Não se algo eu puder fazer Nos meus olhos Esse é o rodo do motor A morte me segue onde vou Então saiba que agora o motoqueiro está perto As cruz de fogo do pneu Que vai te levar pro inferno E correntes na minha mão Preparadas pra caçar E se eu te acho culpado Então eu vou te julgar Tá na hora de purificar uma alma Com, com, com O rodo do motor Motorqueiro fantasma Se eu não fizer nada Eu perderei quem eu amo Em troca de dou minha alma Pra que tu entre demônio e humano Então faça tudo o que quiser Mas cure o seu câncer Pegue tudo o que quiser Mas por favor não deixe ele morrer E quem diria que meu pai já estava curado Mas ainda queria se arriscar dizendo Meus dias estão contados Você não precisa mais pular É um risco inútil que não deve passar Pai, você precisa me prometer Que esse recorte não quer mais quebrar Pai, não salte senão tudo será em vão Do jeito que eu previvendo O seu corpo no chão Você me enganou O meu pai está morto É claro que eu não enganei O contrato era só curar Então perdi por nada Não leve minha alma Contrato feito e eu vim cobrar Perder é a opção Não, eu não vou deixar Chamas do inferno galã Comigo você vai ficar Garotinha esperta Mas o corpo dele está ali O espírito da vingança O sofrimento de ele Meu sonho queima toda a noite Queima ruas e estouras Dizem ter visto por aí O motoqueiro fantasma A vingança que tem vinho Emana o calor do inferno Em meus olhos ver ao fim Então não me queira por perto Barulho de corrente E o ronco do motor Prepara a porra toda O motoqueiro chegou Esse é o ronco do motor A morte me segue onde vou Então saiba que agora O motoqueiro tá perto Mas tudo de fogo do Pinel Que vai te levar pra mim